Amei satanás Ai molecada, o cacaroto aí Ei policial, eu sou o Goku Não sabia Não, doi isso aí não, tu tá tirando Pô, meu cumprimento Tá doido Levanta aí Pô, mas eu não tô fazendo nada Oxi, não fiz nada Eu sou o Goku Pô, ninguém quer Pô, mano, então eu vou ter que apelar Quer o que, o Kamehameha? É claro Segura, segura Agora vai ficar louco Toma Ai, bora cair fora, bora cair fora Ai, mano, os caras metendo bala em mim, mano Nossa Então eu vou ensinar aqui como é que faz, mano Vem aqui, vem aqui, vem aqui, seu guarda Meu Deus Vem Vem Aqui mesmo, vem Ih, desceu ruim, desceu ruim Toma Ih, olha O bicho desceu ruim, alô, alô, alô Ih, tô com o seu Alô, alô, alô Nossa, voa Cadê? Vem, vem Ih, tem que pegar carro, mano, nem sabia Segura, segura o ruim Ih, caraca, mano, vem Cadê? Vem, tiozã Está de 12 anos, estava a área de 12 anos Ih, desceu o chano, cara O cara tremendo negão doido cadê ele? volta pra delegacia o jovelha ali eu consigo voar toma ai toma o kamehameha toma 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 faz isso comigo não velho boa toma o kamehameha segura 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 tem uma igreja aqui do lado vamo entrar aqui na igreja igreja do dorima dorima olha os mods os mods não tem limite é a verdade ai bora cadê? cadê? vindo aqui de mansinha então toma toma que tem coragem ai bora cair fora bora cair fora uuuu ó o zepininho ó o zepininho ó o zepilantra isso aqui voa caraca mano olha isso pagacei vamo cair fora vamo cair fora essa construção aqui que nunca acaba preguiça você você que fuma maconha cê é louco frisão de takumô na mekuzei boy ah meu pai nem pode ficar sabendo eu vou matar esses maconheiros kameh ai isso aqui é isso aqui é do bom mesmo você que fuma maconha vai morrer aaaaaaah chocolate que viagem ai se ligou a dang kakaroto acha que eu to brincando filho dele leite bardock aqui o verditão ai ó mais de oito mil ai ó o cara do doido ai ó bora lá bora lá mata esse cara aqui por meio levanta ai tia levanta ai eu não assumo esse bo bora 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 a gente vai ter que essa bosta os caras cometendo bala acho que os caras não ta me ajudando toma 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 na jaca isso ai é isso ai boy tamo tirando cadê cadê não sei os caras não ta me ajudando boy cagão o puta de faquinha o que delicia redondinha ai é bicha bora 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 ruxo cagão um toma 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 aqui tem a pena ta aqui ó bora toma toma cagão tem os caras mao os caras vindo toma toma o cara ficou pôr tudo eu sou ladrão rapaz eu sou ladrão rapaz E aí, se liga, a gente tá no mundo do Minecraft, boys. Bem louco. Se liga. Olha o portal, boy. Será que tem como entrar nele? Não sei. Aí, bora você ter a resposta. Será que vai pro lugar da hora? Bora. Oxe, onde eu tô? Onde eu tô? Não sei. Cara, como no teleporte deu errado, boy. Olha pra onde eu vim parar, boy. Que demais. Olha quem tá aí, ó. Mano, é o Vedita. Mais de 8 mil. Caraca, vem aí, Vedita. Fazendo o quê? Toma cachorra, caralho. Tá fumando, olha. Fuma maconha. Você vai morrer. Lazaren, tá fumando pelo olho. É o quê? Tô cozinho. Tô cozinho. Não faz isso comigo, não, velho. Tô doido aí, ó. Quem que tá mais aqui? Quem que tá aqui? Não sei. Que isso? Mojão no meu ovo. Que isso? Não sei. O Chuck. Ô, mojão no doido. Ô, Veno, Veno, Veno. Toma cachorra, caralho. O Veno tá bebendo cachorra. Eita, cuzão. Ah, não. Ah, não. Logo você, Freezer. Segura. Segura, gente que dama. Cabe com a festa. Ó, o Thanos, mano. Nem sabia que ele tava aqui. Ô, ô, Super Buu. Meu pau no céu. Isso, tá geral aqui, boy. Ai, eu vou cair fora. Tchau. Segura a de aqui, dama. Não faz isso comigo, não, velho. Ai, bora cair fora, bora cair fora. Ai, bora roubar essa lojinha. Chega. Sou ladrão, rapaz. E tio? Eita. Toma cachorra, caralho. Levanta. Não sei o cara. Não sei. Oxi. Não fiz nada. Tá seguro. Segura pra relaxar, hein. Calma. Ai, bora cair fora, bora cair fora. Bora cair fora. Chega, chega, é um patinete. Eu tô adianta. Cadê o VEDIDA? Cadê o VEDIDA? Ele sumiu? Sumiu. Bora, bora, bora. Bora, VEDIDA. É claro. Chega, chega, chega. É um patinete, boy. Que, vem? Putz, é só de um. Tchau! Tchau! Ai, o cara me bugou, bugou! Nossa, bati ainda! Aí, bora dar fuga! Interrompei o bagulho! Não, não, não! Aí, bora cai fora! Ó o patinete! Cadê? Pra frente, eu bati aqui, ó! Ó a fuga! Fuga de patinete, inédito, hein! Aí, se liga, se liga aqui, ó! Batalha de torneio! Aí, molecada, se liga, a gente tá num torneio do poder! Não sabia! Se liga! Segura! Ei, a polícia tá vindo, mano! Pô, mano, é um torneio de bagulho na... Cadê? Toma! Ai, ai! Invocado! Segura, giren! Segura! Puta! Segura, segura, segura! Eu consigo voar! Segura, segura! Toma! Eita, nem... Nem catou nele! Eita! Ai, mano, vou começar uma apelação aqui, hein! Agora, agora ele não pega mais! Segura, segura, segura o macho! Mata essa filha da mãe! Toma, toma! Cadê, cadê? Eita! Segura! Agora ele vai morrer, hein! Vem, vem! Faz isso comigo não, velho! Pegamos direi, mano! Eita! Nossa, nossa! Cadê ele? Cadê esse filha da mãe, mano? Aqui, aqui! Eita! Peguei! Toma! Toma! Nossa, mano! O bicho é muito rápido! Bora, bora! Cadê esse filha da... Cadê ele? Aqui, aqui atrás! Vem, atrás! Eita, eita! 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 Pelo fundo! Tomando vala pro girenho, mano! Cadê? Vem! Vem! Esse filha da peste! Surpresa, motherfucker! Eita! Não consigo pegar aí o cara, boy! Estou tomando um pau aqui! Toma! Vem! Seguro monte! Chega! Cadê ele, cadê ele! Cadê esse filho da mãe! Não, não, não! Mano, a polícia tá vindo aqui, mano! Sério! Eu tô precisando de virar ele, mano! Segura, 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 segura! Vou quebrar o teclado agora, hein! Hehehehe! Calma, calma! Eu falei, não, não! O bicho não morre, mano! Aí, mano! Levanta a mão geral em que agora vai começar a jank... Não pode usar a minha energia. A minha também. Pode usar a energia do Imperador. Errou! O meu nunca tá nele, mas o dele cata em mim. Segura. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Eita. Caralho, o bicho não morre. O bicho é imortal. Caralho, mano. Eu vou cair! O bicho não morre, mano. Caralho, o bicho é filha da mãe, mano. Caralho, eu vou roubar o ki dele. Cadê ele? Ixi, tá pegando fogo aqui. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Eita. Eita. Passa um naval em mim, mano. Passa um naval em mim. Que isso? Ah, mas espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, mano. Tamo junto e fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.